Bom dia, família! Eu sou o Roberto Ferreira, estou de volta no Cantinho da Arte para mais um projeto com vocês. Hoje, quarta-feira, iniciando o projeto com vocês. Que Deus possa vir abençoando as minhas mãos, abençoando vocês, levando até vocês muita, muita paz. É o que eu desejo para vocês, tá bom, família? Aqui eu tenho a paleta de cores, que nós vamos utilizar nessa aula de hoje. Vai ser uma aula bacana, bem gostosa, bem tranquila. Então eu tenho amarelo ouro, eu tenho verde pistache, verde pinheiro, verde oliva, branco, siena natural, azul turquesa e violeta cobalto. Muito bem! Vou deixar essas tintas por aqui afora. Nós vamos iniciar trabalhando os acabamentinhos que tem. Vou fazer um detalhezinho de acabamentinho aqui com vocês. Vou colocar aqui um pouquinho do clareador no meu prato. Olha lá, coloquei um pouquinho de clareador. E assim a gente vai trabalhando aqui nessa nossa aula de hoje. Então tem esses cantinhos assim que eu quero preencher, não quero fazer aquele esfumado gigante. Então eu quero fazer uns cantinhos aqui com vocês. Tá vendo que eu tenho espaço entre a folha e o cabinho que vem até por aqui afora? Então nesse espaçozinho eu posso entrar com esse clãozinho aqui, ó, que é o violeta. Ó, coloco um pouquinho de violeta por aqui afora. Pra gente trabalhar aqui bem legal com vocês. Vou pegar um pouquinho igual do clareador e vou subindo um pouquinho com esse meu violeta pra olhar fora. Pra ele não ficar tão forte, né, a gente vai suavizando depois. Entrando com um toquezinho de branco. Vou pegar aqui um pouquinho do branco, ó, e vem aqui no meu prato. Tira o excesso do branco e vem de fora pra dentro, entrando aqui um pouquinho na extremidade, olha. Então eu entrando um pouquinho com esse branco aqui por aqui afora, eu já consigo fazer aquele esfumadinho bem suave, bem bonito, bem legal. Dica pra vocês aí, tá, meus seguidores que gostam de assistir de aula, é muito legal a gente trabalhar assim, nessa proporção. Feito isso aqui, eu posso vir com um pincelzinho menorzinho aqui agora e colocar alguns acabamentinhos que tem, né? Então eu posso vir, ó, colocando alguns pequenos detalhezinhos de florzinha. Ah, professor, que legal, né? Porque agora a gente tá desenvolvendo esse lado assim mais tranquilo na pintura. Isso mesmo, a gente vai desenvolvendo aqui junto com vocês, ó. Tá vendo? Nesses cantinhos todinhos a gente vai fazer esses pequenos detalhes, né? E a gente vai dar uns batidinhos saindo em forma de movimentos mesmo. Posso pegar até um pouquinho da cor que eu usei de base e venho aqui dar uns batidinhos meio que saindo assim, ó. A gente faz essas saídinhas bem delicadas desse jeito, sem muito alisamento. Mais ou menos essa proposta. Depois eu jogo em alguns outros lugares, por exemplo, por aqui afora também eu vou colocar um pouquinho. Ó, já vem no cantinho aqui, ó, que eu coloco no toquezinho dele. Vem no clareador, já dou uma espanadinha. Aonde eu vejo que cabe a florzinha eu coloco, se eu ver que não vai caber em todos os lugares eu já não coloco, né? Agora eu pego um pouquinho do branco e já vem aqui também entrando um pouquinho nesse tonzinho aqui. E já posso vir, ó, nesse cantinho eu posso fazer uma pequena pétalazinha aqui, ó. Uma, duas, e faz isso. Ó lá, bem escondidinho lá por trás. Olha que lindeza, né? Delicado demais. Vamos aqui pro nosso vaso. Esse vaso eu vou fazer nos tons azuis, violeta, luz branca. Eu tenho certeza que vai ficar bem bonito, bem legal. Esse trabalho é um trabalho bacana. Esse risco eu vou enviar pra vocês no Facebook Roberto Ferreira Artes Plásticas, tá bom, família? Então, olha, vamos molhar aqui nessa área, ó, trabalhando aqui. E eu nem apresentei o projeto, né? O projeto são papolas, essas folhas, botões, acabamentos, são lindos demais. E essa semana eu já vou ficar envolvida com esse trabalho, né? De hoje até sexta-feira, com certeza, nós vamos finalizar esse nosso trabalho com vocês. Então, não precisa ter pressa, não precisa ter correria. Dá tempo de você correr aí numa papelaria mais próxima de sua casa e imprimir esse nosso risco, tá? Pra vocês ficarem assim, bem livres e soltos. Bem à vontade mesmo, tá bom? Agora, eu vou pegar o meu pincel pituar e vou vir nesse meizão aqui, ó, ó, pegar a tinta nesse meio aqui e vou trabalhar, vou estender um pouco desse branco por aqui afora. Olha só, colocando um pouco de branco por aqui afora. Vai ser mais ou menos onde vai ficar o meu ponto de luz. Vou, com esse mesmo pincel, sem limpar ele, sem nada, eu pego um pouquinho do violeta, venho aqui no meu prato, tiro o excesso e vou entrar com um toquezinho desse violeta por aqui afora, ó, de um lado e também do outro. Alguns toquezinhos por aqui, mais ou menos assim. Vou no meu paninho, tiro o excesso e agora eu vou entrar um pouquinho desse violeta pra dentro daquele branco. Ali, ó, olha só, estou entrando um pouquinho lá na luz com esse violeta, tá? Mais ou menos assim, desse jeitinho. Nesse centrão dela aqui eu vou colocar um toquezinho de amarelo ouro, bem pouquinho mesmo, olha. Só um toquezinho, já tiro o excesso aqui do meu pano. Muito bem. Agora nós vamos entrar com azul nessas outras extremidades. Então, vou pegar esse pincel da série 421, do cabo vermelho, número 10. E vamos trabalhar os cantinhos da nossa pintura aqui, ó. Então, vou entrar por aqui afora com esse azul, ó, das minhas áreas mais de sombras, né? Eu já vou entrando e já vou vindo, trazendo aqui pra cima, terminando praticamente em nada. Tá vendo, ó, lá? Ó, agora eu vou pegar aqui de baixo pra cima, eu vou fazer a circunferência bem certinho aqui, ó. Fazendo esse aqui eu já vou conseguir fazer aqui uma certa dimensão do meu trabalho, até onde vai ficar, né? Então, vem, 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 vem. Tem minha pincelada única, trazendo até por aqui afora. E posso repetir essa pincelada. E já vou desmanchando essa minha tinta, tá? Por aqui afora. Ó, lá, eu vou entrando a metade da tinta no azul e a outra metade mais no claro ali. Eu já vou trazendo ela e vou tendo essas nuances, assim, bem bacanas, bem coloridas mesmo, né? Por aqui afora eu vou entrar com mais um pouquinho desse azul aqui, ó. Fazendo esse detalhe aqui. Tirei o excesso e vou já, ó, desmanchando essa região aqui. Nessa parte aqui eu quero entrar com um pouquinho de violeta. Então, vou colocar um pouquinho de violeta por aqui afora, ó. Entrando lá naquele azul, tá? Olha só. Desse jeito, tá? Olha que bacana, né? Então, a gente vai conseguindo, assim, essas nuances que ficam um trabalho bem bonito, bem interessante mesmo. Aqui também nessa região, né? Salvando aqui a pétala da nossa flor. E esse tecido é 100% algodão e é damasco, tá? E se vocês quiserem comprar material pra pintura, eu tenho um link aqui nos comentários. Você pode fazer a busca aí que você vai encontrar pra você comprar seus materiais, tá bom? Bem tranquilo assim. Aqui eu vou vir até por aqui afora e vou, sem limpar o pincel, pegar mais um pouquinho também desse, desse violeta aqui, ó. Por cima do azul eu consigo um tonzinho a mais, tá? Eu vou pegar, eu poderia, tá, ter pegado um azul mais escuro pra fazer a borda aqui mais escurecida. Mas nesse caso, eu vou entrar com um pouquinho do preto, tá? Poderia ser igual o azul, Roberto, o azul marinho, pra você fazer. Também se você não tiver o azul marinho e não quiser colocar o preto, você pode entrar com um pouquinho de sépia também, que dá certo, tá? Só que o preto você pega com muito cuidado, não vem exagerando no preto, não. Coloca nas extremidades aqui, ó. Você vai conseguir um leve tom, toque mais escuro, tá vendo, ó, por baixo nas áreas de sombra. E com isso aqui eu consigo trabalhar as profundidades. Estão gostando da aula, família? Se você está chegando até agora, porque significa que você está gostando do nosso conteúdo, né? Muito legal isso. O jeito de explicar tá bacana pra vocês, tá calmo, tá sossegado, é isso aí. Eu gosto de passar com muita calma, porque assim, com certeza, eu também aprendo junto com vocês. Através de minha paciência, eu também consigo me controlar e consigo fazer o trabalho bacana, com muita paciência. Isso é legal demais. Olha só os tons lindos que fica, né? É muito legal isso. Do lado de cá, vou dar mais um toquezinho com esse preto, ó, saindo por aqui afora, nessa região de sombras. E vou fazer isso aqui, ó. E desmanchando assim um pouquinho. Aqui ela vai vir um pouquinho mais por aqui afora, assim, um leve sombreado, porque essa flor de cima vai fazer um pouquinho de sombra aqui. Então, entra um pouquinho desse preto por aqui afora, ó. Bem discreto, nada muito gritante aqui não, tá? Pega um pouco, mais um pouquinho do preto no seu pincel de um lado só e vem nessa circunferência aqui, ó. Você consegue um certo volume aqui no seu vaso. Repete um pouquinho do azul por cima do preto mesmo, pra você subir um pouquinho mais, retirando, assim, algumas divisas que, porventura, vai ficando o nosso trabalho. O segredo da pintura é você ter paciência, ter calma, ter exercício. Tudo na vida é questão de exercício. Então, quando você faz isso, automaticamente você já consegue realizar os seus objetivos com muito mais sucesso, tá? Muito legal isso, né? Agora, nessa parte, eu quero fazer ela douradinha, né? Então, vamos dourar aquilo ali. Como que a gente faz, Roberto, fazer o dourado? Eu vou trabalhar com amarelo ouro e siena natural e branco, tá? Olha, eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro, eu vim nessa extremidade aqui, ó. Fazendo isso aqui. Joguei o amarelo ouro, sujou um pouquinho lá, não tem problema. Vem agora com siena por aqui afora, trazendo aqui essa parte aqui pra cá. De encontro com o amarelo. Aqui também eu vou colocar um pouquinho e já vou de encontro ali com esse amarelo. Fazendo isso aqui, eu vou corrigir algumas imperfeições que a gente consegue deixar na pincelada. Então, eu já venho corrigindo ali, tá? Vou pegar um pouquinho também do sépia que eu não peguei. Um pouquinho de sépia. E vou escurecer as beiradinhas com sépia, né? Então, a gente pega a tinta, mas depois durante a aula a gente vai pegando mais e vocês já podem seguir na aula que vocês vão conseguir fazer, com certeza. Então, eu peguei um pouquinho de sépia, joguei por aqui afora pra escurecer essa partecinha que vira lá pra frente. Como que eu pego essa tinta? Bem daquinha do pincel, né? E vou trazendo aqui um pouquinho, escurecendo, ó. Olha lá. Com isso aqui eu já consigo fazer a áreazinha de sombra que vira essa pincelada lá pra dentro. Feito isso, lavei meu pincel, peguei o branco e vamos iluminar, né? Vamos dar uma pinceladinha por aqui afora pra gente poder iluminar essa região aqui, ó. Ela vai pra lá e vem pra cá fazendo isso, tá? Desse jeito. Como a minha luz tá batendo nessa extremidade aqui, se eu quiser eu posso vir com mais um pontinho de luz, ó. Mais um toquezinho de luz branca por aqui afora e posso vir, ó. Tipo, crescendo ela desse jeito. Vou crescendo, 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 crescendo. E pego um pontinho de branco puro e jogo por aqui afora, só pra simular o crescimento dela. Não deixa ela tão redonda não, vem disfarçando um pouquinho por aqui, um pouquinho por aqui. Olha lá, dá uma apagadinha em alguns lugares. Porque a luz ela invade também, né? Olha só, é isso aí. O vaso, a proposta dele é essa, tá? Vocês podem vir depois de tudo seco corrigindo essas beiradinhas pra ficar mais perfeita ainda. Vamos pra folha? Vamos fazer folhas? Vamos lá. Colocando o clareador. Vou trabalhar essa folha de baixo num tomzinho mais envelhecido. Então, eu vou colocar aqui o clareador na mesma. Vamos fazer folha. E quando eu faço folha assim, sempre eu lembro da Genésia. A Genésia gosta muito de folha, né, Genésia? Deixe nos comentários se você gosta muito de folha. Olha lá, feito isso aqui, ó. A gente vai trabalhar essa nossa folha. Muito bem. Epa, meu pincel resolveu voar da minha mão aqui, né? Tem hora que eles criam vida ali e querem voar. É engraçado, né? Em uma aula de pintura acontece coisas... Muito bem, família. Aqui eu vou pegar, então, o ciena natural. Eu não peguei o cerâmico, vou pegar um pouquinho dele aqui também. Pra gente fazer essa folha mais queimadinha. Ciena natural, cerâmica, sépia e branco. Pra gente fazer essa folha mais velha aqui embaixo. Ela tá por baixo todo mundo, né? Então, ela pode ficar nesses tons mais escurecidos. Então, eu vou pegar aqui o ciena, vou vir nessa região central dela, acompanhando aqui o detalhe, e vou puxar um pouco pra cá com o ciena, fazendo isso, né? Desse jeito. Agora, eu vou continuar com o ciena, de cima pra baixo, levando o ciena. Posso intercalar um pouquinho também com cerâmica em alguns pontos. Assim. A gente vai trabalhando desta forma. Continuando com o ciena. Repara que ela tem umas quininhas, então, valorize essas quininhas que ela tem, porque o detalhe dela é esse aqui. E a folha fica tão bem bonita quando você coloca esses detalhes dela, né? Então, vamos valorizar esses detalhezinhos que a natureza oferece pra nós. É muito bom isso, tá? Do outro lado aqui, eu vou descer com o ciena também. Olha lá. Aqui eu vou reto e já vou trabalhando assim. Posso pegar um toquezinho do cerâmica e vamos, ó, nessas beiradinhas aqui, fazendo essas quininhas aqui, ó. Você reparou que em volta de folha, geralmente, eu não faço fundos, né? Por quê? Porque a folha aqui, ela vai pegar sombra nas beiradinhas, então, não há necessidade de eu vir aquele fundo em volta das folhas. Eu acho que fica muito poluído o trabalho quando a gente começa a colocar muito fundo em volta de tudo, né? Então, quando você trabalha assim com uma escaupela, você já percebe o trabalho bem bonito e limpo ao mesmo tempo. Vou pegar um pouquinho do sépia pra eu trabalhar essa região aqui, agora escureceu um toquezinho de sépia aqui, fazendo isso, tá? Aqui também eu vou entrar com o toquezinho do sépia nessa área de sombra por trás aqui. Coloca e já vai esfumando assim um pouquinho, desse jeito. Lavei o meu pincel e vou pegar o branco. Poderia ser outra cor, professor? Poderia. Poderia ser o erva-doce pra você fazer isso aqui, tá? Mas aqui também vai dar certo, com certeza. Então, eu peguei aqui agora, ó, vou vir próximo aqui da minha sombra e já vou trabalhando assim, esfumando um pouquinho aqui pra cima. Com isso aqui eu vou conseguir um tom de amarelo, um leve toque de amarelo canário. Por quê? Porque entrou no ciena natural, tá? O branco com o ciena natural, ele me dá essa resposta de amarelo canário. Não fica aquele branco tão gritante aqui nessa extremidade, tá? Vou colocar um toque, um ponto de luz por aqui afora também. E já vou nesse ritmo de pincelada aqui, fazendo esse movimento, ó. Sempre saindo um pouquinho pra fora. Assim. Olha lá, alomeou um pouquinho a ponta dela aqui, trabalhando essa extremidade. Vou pegar um pincelzinho um pouco menor, pra eu poder fazer as minhas nervuras. As nervuras eu faço com que cor, professor? Pode utilizar o sépia, tá? Pra você fazer. Então, você vem aqui na linha do meio, marca aqui, ó, puxa, bem tranquilo. E vem agora, ó, dando pinceladas meio que abrindo em formato de leque. Mais voltada pra fora, tá? Do outro lado a mesma coisa, até gatinho do lado, só do pincel. E já vai, ó, encostando ali e girando. Intercalando também. Assim, nós finalizamos essa folha nesse tom mais envelhecido. Vamos fazer essa aqui agora nos tons mais verdes. Para os tons mais verdes, eu vou seguir o mesmo passo, colocando também o nosso clareador. Esse aqui é a nossa base, né? De tudo aqui, praticamente, é o nosso clareador. Quando você coloca o clareador, automaticamente você abre a trama do seu tecido. E a tinta que vem depois por cima disso aqui, ela entra muito melhor no seu tecido. A ancora é muito melhor. E depois, nas sucessivas lavagens, você ainda vai ficar com um trabalho lindo. Porque a tinta entrou bem na trama. Quando você pinta com tecido seco, a tinta fica superficial, tá? E pode descorar a sua pintura. Então, é legal que você tenha esse zelo, esse cuidado com o seu trabalho. Neste caso aqui, eu vou entrar com um pouquinho desse tom mais clarinho por aqui afora. Eu vou clarear um toquezinho aqui no centro dela, ó, com esse pistache, tá? Um pouquinho das pontas. Mais ou menos fazendo isso aqui. Peguei um toquezinho do amarelo também e joguei por aqui afora. Fazendo isso, tá? Espalhando bem, esfregando bem. Desse jeito. Vou pegar agora um pouquinho desse verde pinheiro e vou vir fazendo aqui, ó, separando a minha área de sombra que está por baixo das minhas pétalas. Sempre você tem que ter essa visão do seu trabalho, porque tudo que está por cima fez sombra no que está por baixo. Então, você já pensando nisso, você já vai trabalhando as suas pinceladas mais ou menos nesta proposta, tá? Colocando esses tons por aqui, eu vou vir em seguida por cima do mesmo, com um toquezinho de sépia, valorizando um pouco mais a minha profundidade de sombra que eu vou ter depois aqui com as minhas pétalas. Então, eu já coloco um pouquinho mais também desse sépia aqui por cima. Poderia ser outra cor, professor? Poderia. Poderia ser o verde pântano, tá? É isso aí. Feito isso, vou trocar de pincel e vou vir trazendo as pinceladas de fora pra dentro aqui agora, ó. Então, eu vou pegar o verde no cantinho do meu pincel aqui, ó, e vou vir trazendo aqui, ó, por cima. Agora, eu tô com o pincel Acrilex 054, tá? Bem tranquilo aqui, ó. Então, eu vou fazendo isso aqui, entrando essa minha tinta ali, ó. Olha só. Acompanhando as curvinhas que ela tem. A vira que ela faz aqui. Desse jeito. Aqui também, ela faz uma curvinha. Então, você vai com o pincel bem na quiminha do seu trabalho e já vai fazendo isso. Pode pegar um toquezinho de cerâmica e vir por cima desse verde, desgastando ela por aqui afora, fazendo alguns pequenos detalhes, alguns pontinhos mais envelhecidas. Limpa o excesso no seu pano e já vai aqui puxando sempre na direção central da sua folha, tá? Fazer folha, pras pessoas que estão chegando agora, ainda é muita dúvida. Mesmo pra aqueles que estão veterano aqui no canal, ainda tem dificuldade de folha, porque a gente tá sempre fazendo folhas diferentes, né? E isso é muito legal. Eu acho que realmente assim a gente consegue desenvolver muito mais. E quando você estiver procurando aí um profissional no YouTube, procura aquele que você mais identifica com ele. Com um jeito calmo de explicar pra você, né? Que você vê realmente interesse, aquele que quer passar pra você realmente, se vale a pena você continuar ali no canal dele. Então, eu deixo você bem livre pra fazer isso. Se você gostou de mim, do jeitinho que eu estou explicando pra você, fica comigo, se inscreva, notifica aí no sininho, vai nas notificações, opções todas pra você não me perder. Quer um contato mais direto comigo ainda? Eu te convido a fazer parte da família dos membros. Lá tem o WhatsApp dos membros, onde você interage com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu, inclusive comigo, que vão estar sempre tirando as suas dúvidas, assim, na medida do possível. Tá bom? É isso aí, família. A gente tá sempre avisando aqui, porque tem pessoas que procuram muito o meu WhatsApp. Eu não tenho um WhatsApp, assim, pra todos, né? Então, o WhatsApp dos membros, ele é pros membros. Então, lá, só entra os membros mesmo. Tá bom? É isso aí. Continuando aqui, esfumando bem, tirando bem essas divisas. Ela tem essas quininhas, né, que a gente tem que valorizar, porque eu acho que o trabalho que eu como é bonito quando você faz isso. Olha, valorizando bem as quininhas. Trabalha com aquele pincel que você gosta mais dele, que você identifica melhor com ele. Porque, talvez, tem pincel e tem pincéis. Tem pessoas que não gostam de alguns pincéis e identifica mais com um certo número. E eu prefiro que você compre esses números de 8, 10, porque aí você vai, com certeza, desenvolver um lado bacana. Porque o pincel menor, ele entra em todos os espaços. É bom você ter os maiores, é bom. Mas se você não tem condições de comprar os grandes agora, compra os menores. Porque o menor faz tudo que o grande faz. E o grande não faz tudo que o pequenininho faz. Por exemplo, um pincel grandão, ele não entra nos espaços menores. E os pincéis menores, ele entra em todos os espaços. Tá? Demora um pouquinho mais, professor? Demora. Mas não tem problema, né? Não estão aqui pra correr mesmo, né? Então, nós temos que ter paciência. Pra que correria, né? Não há necessidade. Ó, peguei o branco aqui agora. Eu vim aqui do lado, aqui, ó. Lá da minha sombra. Vou fazer isso, tá? E vou dar umas puxadinhas lá pra ponta, né? Mais iluminada, assim. Encostando por aqui afora. Nessa região aqui, mais luminosa, eu coloco um toquezinho de branco. E já vou aqui, ó, entrando um pouquinho. Resfumando, sem perder aqui, ó, o movimento da minha folha, tá? É legal que você tenha essa visão do seu trabalho. Pro seu trabalho, fica um trabalho limpo, bonito, valorizado. Com esse carinho mesmo, tá? E se fosse pincelado. Vou pegar um toquezinho do cerâmico. Eu vou colocar por aqui afora pra pegar um pouquinho dele. Me dá uma queimadinha. Porque quando cerena muito, o sol vem quente. Geralmente as folhas queimam, assim. Um pouquinho, né? Olha só. Você viu que é tudo muito dosadinho aqui? Nada muito assim, com muita quantidade. Eu vou com o branco de acordo com a necessidade. Eu não coloco branco demais pra não apagar a minha pintura. Volto agora no sépia. Nossa nervura. Estou com o pincel pra fazer os cortes com oito acrilex. Ele é podado bem curtinho. Se você quiser aprender e preparar seus pincéis, eu te convido a fazer busca de vídeos aí. Como preparar pincéis com o professor Roberto. Roberto Ferreira de Artes Plásticas. Como preparar pincéis. Aí você vai descobrir como que eu faço pra preparar os meus pincéis. Tá? Não é difícil. Só você seguir o vídeo você consegue podar seus pincéis. Do jeito que você compra ele lá na papelaria, ele vem muito grosseiro. Aí você não consegue trabalhar com ele. Aqui eu vou puxar, né? Procure não apertar muito pra sair o traço mais fino. Pra você fazer o movimento aqui, ó. Novamente, encostei aqui embaixo. Tá vendo isso? Olha só que legal. Aí depois de tudo seco, você pode vir iluminando alguns espaços a mais que você quer com mais luz, ó. Coloca mais alguns toquezinhos de branco em algumas áreas que você gostaria. Que ficassem mais iluminadinhas, tá? Aproveitar a oportunidade do tempo aqui e fazer uma gotinha ali. Pra gente começar a fazer as gotas aqui no nosso trabalho. Então eu vou colocar aqui um pouquinho desse verde. O verde pinheiro, ó. Colocar por aqui afora. Um pouquinho de verde pinheiro. Sombra. Pra vocês que precisam aprender a fazer gotas, né? Agora eu vou com o branco. Pra iluminar. O branco eu não posso colocar ele cobrindo a todinha aqui não, tá? Tem que tomar esse cuidado, ó. Então coloca só na parte de baixo um pouquinho. Se tiver demais, limpa o pincel. Tira o excesso. Faz isso. Que aí você consegue fazer aqui essa transição. Porque agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá em cima, ó. E dar um pinguinho. Com a luz ali, ó. Aí eu vou pingar aqui pra me acender minha gotinha lá. Quando eu faço isso, eu acendo a minha gotinha. Nessa outra folha de baixo aqui, a gente faz a gota com... Pode ser com ciena natural também. Olha, eu vou pegar o ciena natural. Vou no lugar mais claro que ela tá aqui. E vou fazer ela, ó. Então vou fazer por aqui afora, ó. Coloquei a circunferência aqui. E fiz a sombra em cima. Agora eu pego um pouquinho do branco. Bem pouquinho. Repara que é bem pouquinho branco mesmo. Não é muito. E vou vir aqui, ó. Se eu colocar branco demais, eu vou cobrir ela toda com branco. A ideia não é essa. Então você sempre coloca lá e limpa o pincel. Num paninho. Faz isso. Depois você vem com o branco, ó. E dá um pinguinho aqui, ó. Bem tranquilo. Tá vendo que legal? Família, eu espero assim profundamente que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Foi uma aula simples, uma aula bacana. Apenas iniciando o projeto com vocês. Sexta-feira eu volto na finalização. Vai ficar lindo demais. Eu vou voltar com ele um pouquinho mais adiantado. Eu quero que vocês não percam a aula de sexta-feira. Tá bom? Temos ainda o apoio pra fazer aqui embaixo do vaso. E assim, eu finalizo agradecendo a Deus pelo seu like que você deixou pra mim aí. Pelo seu compartilhamento. Você que não era inscrito, se inscreveu. Você que quis se tornar membro, pode se tornar membro também. E obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado por vocês existirem em minha vida. Obrigado pelas minhas mãos. E que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Rezem por mim. Orem por mim. E se me encontrarem por aí, por favor, me abraçem. Tchauzinho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.